ela lembra muito aquele ataque à Síria ela lembra muito o ataque à Síria nós vamos atacar, nós vamos, estamos atacando mas hoje em dia eu não sei se é um problema das redes sociais mas a Ucrânia foi assim eu vou fazer, parece o Rock in Rio não percam a produção Rubem Medina não percam a Ucrânia tem a dor, né, cara tem a dor, né você pega as grandes operações soviéticas a partir de 44, emagration, etc era coberto o máximo sigilo o soviético fazia o máximo possível para esconder as operações e essa gente ficava, eu não consigo entender desculpa aí, interromperi o senhor não, comandante, e é importante porque as pessoas às vezes pensam assim, né ah, o Lenin que está falando tanto ele está desconsiderando a Maria Americana longe de mim é inimaginável o poder da Maria Americana ele ainda é inimaginável mas você não pode gastar 20 milhões de dólares para bater um drone de 15 mil dólares você não pode, não é viável isso isso não é nem isso é burrice você vai usar mísseis antiaéreos para bater drone de 15 mil dólares o que que é isso? o que que é isso? isso não tem cabimento isso é economicamente inviável vamos escoltar as embarcações civis vai ter navio a Marinha Britânica não tem nem marinheiro mas eles vão ter navio para escoltar o petroleiro civil não vai isso é uma realidade é um fato é um fato e a Marinha Britânica e a Marinha Britânica em Mírias Globais eu publiquei um artigo nessa semana falando sobre isso a Marinha Americana de 2022 ela lançou um desafio interno para a questão das revisões existem muitos problemas técnicos nas revisões navais elas têm estourado o prazo quase que todos 80% dos navios têm estourado o prazo de manutenção então o navio é feito para parada de 3 meses ele está ficando 4, 6 meses devido a uma série de problemas que vão desde mão de obra a tecnologias e falta de pessoal e tudo então a Marinha Americana ela levantou essas questões e colocou uma meta de manter operacionais constantemente 75 destroyers da Marinha esse número ele é absurdamente gigantesco porque o mundo inteiro basicamente junto não vai ter uma força de navios como essa mas o mundo inteiro não precisa estar no mundo inteiro cada um está no seu território o mundo inteiro é a Marinha dos Estados Unidos ela precisa estar em todos os lugares e a taxa de operação que ela tem conseguido é de 60 navios o que pode parecer pouca diferença só que isso é mais do que uma frota inteira do Pacífico disponível para operações então não tem o cobertor é curto também apesar de terem 75 navios de superfície preparados eles não são suficientes para dar para dar condições para as operações no mundo inteiro especialmente em condições de conflito porque esses 75 são para situações normais no dia a dia não está se pensando numa guerra porém numa guerra o desgaste a permanência do material ela é muito maior e a Marinha Americana não tem essa condição e a Marinha Europeia nenhuma nação europeia tem essa capacidade hoje os europeus estão problemáticos eles estão sem capacidade como o comandante falou aqui se haveria possibilidade ou não de outras nações estarem entrando nesse barco apoiando essa ofensiva pode ter certeza a Europa não conseguiria manter ali uma força naval por um mês em um mês um conflito como esse é nada um conflito assimétrico ele vai arrastar-se por décadas não por dias ou semanas as declarações que tentam de acabar com uma força irregular no conflito assimétrico em alguns meses ou alguns anos é uma noção muito mais na realidade do que o que as pessoas acreditam porque é só pegar os exemplos dos conflitos assimétricos Vietnã Afeganistão mais recentemente agora no próprio conflito no Oriente Médio aqui o Hezbollah surgiu em 1982 exatamente não dá jeito nele então veja bem é uma visão completamente equivocada de que eles vão estar presentes em todos os lugares e agora vem a pergunta principal já se sabe que eles não terão condição de permanência constante lá como vai ser a partir de agora um